Então, feliz Mesaque 2016, em algumas horas, se vocês quiserem em casa, acenda o velho amarelo. Essa energia vai estar muito forte, ligada aos seres da natureza, então vamos irradiar muito amor na chama rosa, cristal, para que nós possamos harmonizar todas as sintonias que potencializam a energia nesse novo tempo. Amanhã, sexta-feira, nós vamos ter a energização às 14 horas, e logo em seguida, Esloane e eu faremos uma celebração à Mãe Terra, porque é dia do planeta Terra e também é dia do descobrimento do Brasil. Sábado, nós estaremos fazendo uma celebração também nas bênçãos de Vesaki e na irradiação em sintonia com Krishna, Muruga, Ganesha, Angali, Arunachala, toda a energia do Oriente, e estaremos distribuindo o Vibhuti, que é aquela ciência sagrada, do templo de Lakshmi, que é Deus da prosperidade, Laga Índia, para quem estiver presente. Das 11 às 3, nós teremos uma celebração aos 400 anos da passagem de Shakespeare, uma das encarnações do bem-amado Mestre Saint-Germain, que dispensa apresentações desse grande e excelso magnânimo ser que nos dá a oportunidade de servir em mais uma encarnação. Então, eu convido vocês a estarem com a gente. E a semana que vem, venham para a Pax, vai ter a Virada Zen, na cidade e no estado de São Paulo, e na Pax nós teremos atividades gratuitas das 10 da manhã às 5 da tarde, todos os dias, de segunda à sexta-feira. Quando eu fui na Mount Shasta a primeira vez, que eu nem sabia que Mount Shasta existia, eu morava em Los Angeles e o grupo do templo maçom que eu frequentava me convidou para passar o final de semana numa montanha. E nós fomos até lá. E no dia seguinte, eu acudei, eu estava mevendo muito, e aí o São Jermain apareceu no quarto, pedi para eu sair da casa, para ele me falar alguma coisa e me mostrar alguma coisa. Sabe, para ele me falar bem isso mesmo, que eu estava mevendo muito, eu não gosto do frio, o que é o final. Eu olhei o lego, ele falou que eu precisava sair. Aí eu saí, porque eu saí e ele me mostrou a montanha, mão só. Para onde eu vou desde criança, porque eu vejo São Jermain desde sempre, e eu pensei que o mundo também disse. Mas aí, ele falou que aonde eu ia toda noite para poder decidir as instruções, geograficamente era ali, né, Mount Shasta, até me arrepiando esse local. E ele pediu para voltar todo ano, lá dia 3 de agosto, que ele estaria potencializando o meu corpo e estaria dando as instruções para o ano seguinte. Isso foi no dia 14 de fevereiro, dia 88, que é quando eu nasci para a minha vida, para a minha vida internacional aqui, na minha missão planetal. Aí ele pediu para a gente organizasse uma conferência internacional de metafísica, uma lua cheia de resgate. E eu só podia voltar para o Brasil duas semanas antes. E a USP foi um grande sucesso, foi maravilhosa, e várias pessoas, depois daquela conferência, nós fizemos mais 23, no NB, enfim. E elas têm que me encher o Festival de Vendato. Então, não deve ser curatágio que quem quer que tenha resolvido fazer essa virada bem, é justamente depois da semana do Vendato, que é pegando a energia da Santa Maria do Pernão de Toro. Por quê? Essa é a celebração que todos os seres da Unidade Branca Universal se materializam, desde aqui o Gobi, na Mongólia, que é justamente para bem solto, né, por 72 anos. Então, aqui no Brasil, esse ano, vai cair 2h25 da manhã. Esta noite, consequentemente, que não é isso que tem incidente, vai ter chuva de meteoro, justamente de madrugada. Então, para quem conseguir se acordar, ou quem não conseguir, depois na internet vai ter um monte de coisa, com certeza, né, principalmente da NASA, que tem soltado em nós, gente maravilhosa, de regulações incríveis, em relação ao saber o lado da minha terra e a toda a energia do caminho da ciência, da espiritualidade, que devem se unir também, é, juntos, realmente. Então, essa noite, esse dia, hoje, é muito especial, de 21 para 22 de abril. E 22 de abril, eu descobri o mesmo no Brasil, né, além de ser o dia do lado da minha terra. E o Brasil passa por um novo tempo, uma nova consciência, principalmente. Então, sem julgar, sem blá, 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 que possamos colocar a nossa orientação interna, a nossa energia do amor em todos os governantes, em todas as pessoas que convivem conosco, o nosso amado Brasil. E que melhor ocorra para todos nós, sempre. E que Deus cuide de todos nós, e que nós possamos fazer a nossa parte. Como se falou em uma das mensagens, tem acontecido alguns trabalhos sísmicos fortes, no Japão, no Equador, etc. Isso é o reflexo da forma, da projeção dos pensamentos das pessoas que lá estão. Então, que nós possamos mudar nossos próprios pensamentos para que a gente não passe, não necessariamente, por esse tipo de piantone, mas outros na nossa vida. Por exemplo, falta de alguma coisa, falta de saúde, falta de dinheiro, falta de conforto, é o desalinhamento com a Mãe Terra. Porque nós vivemos, a Mãe Terra é a que provê, é a que dá a energia, a oportunidade de sobrevivência, é a que fornece o alimento para que nós possamos ter saúde, e estamos caminhando sustentados para a energia do nosso poder, da nossa irradiação, do nosso coração, e da nossa soma de maestria, do nosso próprio amor. Então, nós precisamos ter consciência da importância desse dia, de amanhã, que é o dia da Mãe Terra, o dia do Pelo da Terra, que a Pacto celebra desde o ano de 1990, e nós tivemos o primeiro evento lá no Parque Ibirapuera, há muito tempo atrás, tem que passar bastante. Ainda bem que a gente continua fazendo orações e servindo da mesma forma. Amanhã estaremos aqui esperando vocês, ou com transmissão 20 anéis. Então, é isso, só para finalizar, eu já nem quero que eu insetize a importância deste festival de legado. Então, é assim, uma hora antes, a 1h25 da manhã, começa a chegar os seres de Lundro, lá na Mongólia. Ainda não recebem convite ainda a participar deste festival. A Pacto faz viagens a locais sagrados da Benda da Mãe Terra há 28 anos. Esperamos fazer um convicinho físico para estarmos no engobre, vendo todo mundo materializado. Vocês podem todos materializar aqui na Pacto, que é mais fácil, mais rápido, ou aqui no Campo de Mãe, que mais gente pode ver, não é verdade? Mas vários budistas, várias pessoas vão, e realmente eles ficam materializados. Na realidade, é assim, é a luz, é a sintonia, não é corpo tridimensional, mas dá para ver o contorno dos mestres. Várias pessoas que foram disseram a mesma coisa. E mais recentemente, o Manolo, que é o marido da Heloísa, esteve lá, ele falou a mesma coisa, durante um festival de legado, que é incrível, por causa da... Eu não sei se funciona a regrina, o que é, o fogo, a nuvem que desce, etc. Mas tem com os concornos dos seres ali numa parte da planilha. Deve ser maravilhoso. Mas eu já sempre convido os filhos, eu adoro chá, adoro chá. Para mim, celebrar a vida é chá. Eu não bebo álcool, então é chá. Então, eu convido ele para tomar um chá aqui na Pacto, sempre, principalmente quando chega perto de Negra, que eu falo, vamos celebrar esta energia. E eles estão tão realmente próximos, e essa sintonia tão especial. Então, ele quer que eu fale como é que é. Uma hora antes da lua cheia, que esse ano vai sair 12h25 da manhã, os mestres começam a chegar e vão se posicionando em círculos, vários círculos. Porque o universo é círculo, a vida é círculo, sem começo nem fim, somos todos um pontinho de união que acaba crescendo e fortalecendo essa irradiação. E na hora do pleno lúneo, na hora cheia mesmo, que vai ser às 12h25 hoje, nessa manhã, o Buda traz a energia da consciência, da devoção, da sabedoria, da iluminação. Ele eleva o cálice, aqui a água, que vocês vão depois beber, vocês que estão aqui hoje, obrigada pela presença, a água que simboliza o elixir da vida, a sintonia do poder maior. E o cálice, que é a elevação da consciência. Então, ele eleva o cálice e o cetro do poder, não o cetro de rei e de rainhas, que hoje, aliás, a rainha Elizabeth, que leva 90 anos, é um exemplo de longevidade, acho maravilhoso, porque ela continua de mais de 90 anos. E é o cetro do poder crítico, do poder de decidir, fazer as coisas de forma diferente. Nós já vimos que guerra não leva a andar nenhum, só a destruição. E hoje em dia, com esse mundo globalizado, com a internet, graças a Deus, nós temos condição de aprender, de crescer, de evoluir, sem estar adivinando ninguém, sem estar tirando vida de ninguém. Isso serve também para os animais e outros reinos, enfim. Então, é um momento muito forte, é a energia do cálice e o cetro do poder. E aí, eles abençoam a humanidade. Eles ficam plasmados naquela planície durante 72 horas, abençoando o planeta. Se vocês olharem para trás, nos últimos anos, quando é perto dessa lua cheia, 10 dias antes, 10 dias depois, acontecem esses abalos sísmicos, esses terremotos, essas coisas. Por quê? É uma energia muito forte, imagina o Buda, o Sérgio Hermen, o Mória, o Kukumi, todo o Cristo, o Anabalana, todos os mestres que saíram da Terra, que atingiram a força da consciência crítica de evolução, próximos da nossa egrégora. Não encarnados em corpo, não físico, não é a carne, mas é a egrégora mais próxima, e justamente bem longe, que é para não atuar, não ativar e não dar muito ainda tilt na nossa frequência vibracional. para a gente ver como nós estamos distantes da energia da luz. E o objetivo de cada um de nós, como diz São Jermen, é nós brilharmos tanto a nossa luz que nós um dia possamos ser um sol, que nem o nosso sol, que hoje está magnífico, o aéreo de inversa, que sustenta a vida no sistema solar inteiro que a gente tem conhecimento, fora os mundos paralelos que a gente não tem noção. então como é que nós brilhamos a nossa luz e como é que nós nos transformamos em sonhos? Sem comparar, sem competir, sem julgar, sem essa história do ego-personalidade que nos trouxe até aqui como humanidade, mas agora essa nova tomada de consciência, nessa configuração desta lua cheia. Então vamos irradiar o amor para as placas tectônicas, para que tudo seja suave e para que nós possamos estar nas energias maiores da luz. Então é isso. beber bastante água e estaremos aqui celebrando o Vesvac e a vida todos os dias. E se quiserem, na semana que vem, também todos os dias teremos as celebrações da Vida da Lua. Quer falar sobre o Vesvac? Amanhã é a Páscoa dos Vesvac. É, amanhã no pôr do sol começa a Pesca, né? Que é, tem uma energia assim, incrível e está aí, né? Dentro da energia do Vesvac, porque Pesca simboliza liberdade. Pesca, na verdade, simboliza a libertação do nosso ego-personalidade, a manifestação da nossa imortalidade. Então é um dia muito forte, é um dia de muita luz e um dia que, né, que aí estamos orgulhados, né, em ordem de Vesvac, de amor, sabedoria, paz e tudo isso se soma e a gente só pode abrir para ação e verdadeiramente agradecer e fazer a nossa parte. Então, que esse Pesca, a sua saída do Egito com a liberdade e a nossa imortalidade, que se renova mais uma vez, possa se concretizar, que nós, dessa vez, possamos optar verdadeiramente pela luz e não pela reconstrução ou construção de ídolos. Que os ídolos deixem de ter importância, porque vem da consciência do nosso ego e que a luz tome posse, tome conta de todo o nosso ser, de todo esse planeta, para que a gente possa viver verdadeiramente a liberdade que nos leva à imortalidade. É isso. Obrigada. A gente está recebendo o Paulo César, que está fazendo um trabalho de cura recognitiva. Boa tarde a todos. Rapidamente, eu quero dizer que estou aqui na Pax também há muitos anos, trabalho com a cura reconectiva e a reconexão. É como se fosse todas as energias, todos os trabalhos que vocês conhecem, terapêutas, chiás, sacristais, tudo em uma só. Só que é uma energia mais forte que está agora chegando e trabalha sobre os 39 pontos energéticos que nós temos no corpo, os mesmos da compultura, para uma reconexão. Então, eu estou trabalhando aqui, vou estar aqui a semana que vem também, na semana vem, vou estar dando umas palestras, vou estar dando também meditação, quem quiser bem conhecer. Quem quiser conhecer o meu trabalho, é só deixar marcado lá embaixo, com dois quilos de alimento, para conhecer e a gente trabalha emocional, mental, espiritual e físico. Tá bom? Muito obrigado. A Dina também quer dar um recadinho antes da gente terminar? A semana que vem, como a Carmen já tinha anunciado, nós vamos ter a semana vem. E o mestre Sagenet, ele tem pedido muito para que nós possamos trabalhar a chama violeta e a chama trina. Então, eu vou estar ensinando como ativar a chama trina e como trabalhar e ativar a chama violeta no nosso dia a dia e nos nossos portos. A palestra vai ser no dia 26, às 14 horas, dá mais ou menos uma hora de palestra e depois no dia 28, às 12 horas, mesmo assim. Então, todos estão convidados. É gratuito. Obrigada. 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 Gente, obrigada pela presença, obrigada pela minha internet pela sua sintonia, feliz e exato que Deus continue nos dando saúde, 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 física e mental para continuar seguindo. E a gente está aqui amanhã rezando, sábado, todos os dias praticamente. E vamos aí vislumbrar essa energia de Páscoa, virada bem, vários espaços de São Paulo, vários parques estarão com atividades. Mas é muito importante para que a gente possa transmutar o inconsciente coletivo da nossa cidade, que é um grande exemplo para o mundo. A cidade de São Paulo não para realmente. É sinônimo de trabalho e de educação e de tanta coisa. e nós estaremos amplando as relações de harmonia e de força de luz. Obrigada então a todos.